Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessoras e assessores. Boa tarde, deputadas Marta Rocha e Franciane Mota. Boa tarde, deputado subtenente Bernard. Ah, olha lá, manda essa tinta aí, a receita dessa tinta, Bernardo. Boa tarde, Val, boa tarde, doutor delegado Carlos Augusto, Samuel, Pedro Brazão, Dani Monteiro, nosso coronel presente aqui, Jairo. Mais uma vez, senhoras e senhores, vamos à pauta. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5204 de 21, de autoria do deputado Brazão, que institui o Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emendas. Desportes e lazer favoráveis, de defesa civil favorável, de educação favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marcelo Dino, Márcio Canella, Luiz Paulo e Márcio Canella. Pedendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, desportes e lazer, defesa civil, de educação, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Eu juro que pensei que o parecerista ia ser o meu amigo, o deputado Chico Machado. Sr. Presidente, Projeto Lei nº 5.204, de 21, de autoria do deputado Pedro Brazão, aqui presente, que institui o Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado do Rio de Janeiro. O parecer da CCJ às emendas de plenário é favorável com subemenda emenda 1, favorável à emenda nº 2, concluindo por substitutivo e pedindo à V. Exª, forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Esporte, deputado Bebeto. A presidência designa, relator especial, deputado Luiz Paulo. Obrigado. Sr. Presidente, é um prazer substituir com o parecerista o deputado Bebeto, ex-cracker do Clube de Regatas do Flamengo. E, Sr. Presidente, eu falei aqui no expediente... Está na seleção brasileira. Falei aqui no expediente CEL que o Flamengo ganhou do Santos de 3 a 2. Olha como o Rio está em alta. O Fluminense ganhou do Corinthians de 2 a 0. O Botafogo ganhou do Bragantino de 2 a 1. O Vasco será hoje vencedor com a vitória estrondosa de 1 a 0. Então, os quatro times cariocas ganham no Brasileiro. O Flamengo, no sábado, no sábado, ganha do Furacão de 3 a 1. E, no domingo, qual é o clube que ganha? Sr. Presidente, no mérito parecer favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, subtenente Bernardo. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, no mérito favorável. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim, emendado. Projeto de Lei nº 3854A, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha. Dispõe sobre a criação do cadastro estadual de profissionais de assistências e de cuidados domiciliar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, cerra da discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Projeto de Lei 3340A, de 2020, de autoria da deputada enfermeira Regiane, que cria o programa de saúde da mulher privada de liberdade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, o presidente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Sim, deputada. Boa tarde, primeiro. Prazer em lhe ver. Solicitar a vossa excelência para trazer semana que vem o PL. Vai depender do papai do céu. Não, semana que vem você está aí, terça-feira. Ah, é? Depois não? Retorna às comissões. Em segunda discussão, projeto de Lei 6279, de 22, de autoria do deputado Valdeck, que determina o tombamento como patrimônio... patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro da Feira Agroecológica de Teresópolis. Em discussão. Vamos ver quem queira discutir. Tem uma emenda do deputado Samuel? Muito obrigado. Então, deputado Samuel, o projeto tem uma emenda de V. Exª. V. Exª está retirando a emenda, não é isso? Ok, parabéns. Então, em discussão, não havendo o que ele discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução 515, de 21, de autoridade do deputado Marcelo Cabelereiro, está retirado a pedido do autor. Está retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de resolução 14151, de 22, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que concede medalha a Tiradentes. O respectivo diploma, a senhora Patrícia Santos Fonseca Afonso, policial civil, perita, papiloscopista. Aparecer a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que ele queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Com abstenção da bancada do PSOL, senhor presidente. Obrigada. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 4324, de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.705, de 9 de janeiro de 2006, para dispor sobre o direito à presença de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais Libras, para acompanhar a consulta de pré-natal e o trabalho de parto de gestantes com deficiência auditiva. Aparecer da comissão de concessão pela juridicidade, com voto em separada pela anexação, do deputado Rodrigo Amorim, relator original, de saúde favorável, relator de Márcio Pacheco, relator do vencido, doutor Deodalto. Em discussão, não havendo o que ele queira discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu... Ok. A presença chama os trabalhos à ordem. Está pendendo de parecer das comissões de defesa do direito da mulher e da pessoa com deficiência e orçamento. Permitir parecer pela comissão de defesa da mulher, deputada Renata Souza. Perdão. Enfermeira Rejane. Esse aqui é um negócio super interessante que as empresas que tiveram... Então, presidente, o PL é até muito semelhante ao PL da Marta, um PL meu também que garante profissionais de saúde que sejam preparados em intérprete de livros para poder dar atenção aos pacientes. Mas esse projeto do Márcio Canella, ele garante as mulheres durante o trabalho de parto, de pré-natal e trabalho de parto. Então, ele altera a lei e estabelece que essas mulheres sejam atendidas. mulheres surdas possam ser atendidas durante o pré-natal e o trabalho de parto. Assim, o projeto é muito bom, atende muito a nós, mulheres, garante um atendimento isonômico, um atendimento que possa dar a essas mulheres surdas, surdas, desculpe, uma valorização e o parecer pela comissão de mulheres é um parecer favorável. presidência pela comissão da pessoa com deficiência, deputada enfermeira Rejane. Não, não, perdão. Deputada Franciane Mota. Pareci pela comissão... Favorável, pareci. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. Presidente, me lembrei, nesse projeto de lei, de uma outra luta que a gente teve na casa, em relação às doulas. Então, o nosso parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 6065, de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual da Juventude Assembleiana, dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para emitir o parecer, deputado Luiz Paulo. Presidente, o presente projeto de lei pretende incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Juventude Assembleiana. Presidente, eu entendo que o deputado Malafaia, na justificativa, ele quer o Dia da Assembleia de Deus, porque a Assembleiana pode ser a juventude da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E não é esse o desejo. Então, eu estou oferecendo uma emenda, a emenda, em vez de ser o Dia Estadual da Juventude Assembleiana, o Dia Estadual da Juventude da Assembleia de Deus. e uma segunda emenda modificativa, ao artigo 1º, fica instituído o Dia Estadual da Juventude da Assembleia de Deus. Há se imposto o parecer pela juridicidade com as emendas que aqui citei. eu gostaria, se fosse a excelência, retirar-se as minhas emendas de plenário. Três minhas? Deixa eu ver aqui, porque eu só fiz duas, só se tem alguma repetida. A presidência já chamou aqui... Eu gosto muito por isso. Não, é três também, no calendário, também foi incluída a palavra de Estadual da Juventude da Assembleia de Deus. Então, estou retirando as três emendas, e o parecer é pela juridicidade com três emendas. Está em primeiro, não sei se pode pedir forma final de... Estão solicitando forma final de redação. Com o parecer emitido em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição de Justiça, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Há sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei número 5798 de 22, 3599 de 21, 6388 de 22, Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei número 6285 de 22, 6286 de 22, 6283 de 22, 5882 de 22, 5933 de 22, deputado Samuel Malafaia. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 5143 de 21, deputado Adânio Monteiro. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei. Projeto número 8029 de 18 e 56 de 19, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1445 de 22, deputado Sérgio Lobac. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei. Projeto número 41, 24 de 21, 35, 48 de 21, 3440 de 20, 4315 de 21, 1939 de 20, 4451 de 21, 4200 de 21. Deputado Daniel Librelon. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é só para lhe comunicar que hoje, às 10 horas e 30 minutos, tendo sido concluído às 13 horas, fizemos a audiência pública sobre o projeto executivo e as 17 emendas que criam o programa do Fundo de Recuperação. Então, só para comunicar a vossa excelência, que sou a vossa excelência que pediu a audiência pública, se quiser levá-la à pauta semana que vem, a CCJ lhe dará o substitutivo. Perfeito? Obrigado. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Boa tarde a todas e todos. Vou deixar vocês agora com a nossa querida deputada Marta Rocha, sempre elegante, inteligente e presente. a menatinha, tudo bem? Tudo bem. O que é que é que é a menatinha? Obrigado. Senhora Presidente do Expediente Final, Deputada Marta Rocha. Senhoras e senhores deputados, presentes em plenário. Senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma remota. Senhores telespectadores da TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado Carlos Mink, Vossa Excelência hoje está esfuziante sem paletó e gravata, mas com seu irremovível culete. Eu queria dizer, Vossa Excelência, que na semana passada, o Conselho Superior de Medicina criou problemas para a população brasileira para a utilização do óleo medicinal extraído da cannabis. e queria que este óleo, ao contrário de toda evolução no mundo, só fosse utilizado por dois tipos de epilepsia, contrariando mais uma vez a ciência. como fez esse conselho, quando quis, alegando a liberdade dos médicos, autonomia e liberdade dos médicos, receitar medicamentos para a Covid que levavam à morte. dito isso, o que que ele tinha proibido, deputado Carlos Mink? O Conselho tinha proibido, não que o medicamento transitasse, porque ele está regulamentado pela Anvisa, mas que os médicos subscrevessem. Exatamente, tirando a mesma liberdade e autonomia que ele tinha defendido. A medida foi rechaçada por todos aqueles que precisam do medicamento, foi rechaçada pelos médicos, foi rechaçada pelos laboratórios, foi rechaçada pelas comunidades terapêuticas e foi rechaçada até mesmo pela crítica médica internacional. Conseguiram uma unanimidade contrária e agora voltaram atrás como haveria de acontecer e marcaram uma audiência pública sobre o tema, onde, através do sistema, você pode opinar e propor mudanças em todos os artigos lá da resolução que eles emitiram. Quando era muito mais fácil era cancelá-la e acabar com essa história. Mas estou só fazendo a comunicação, deputado Carlos. Se me permite um breve à parte. Eu só queria dizer que estou chamando a atenção de vossa excelência, porque eu fui relator na CCJ e, vossa excelência, todos os projetos sobre canábis medicinal saíram da caneta de vossa excelência. Uma parte é a sua. Deputado Luiz Paulo, primeiro eu comprovo não só o relatório, mas todos os pronunciamentos que vossa excelência fez a favor da canábis medicinal e de todos os produtos que melhoram a saúde, ainda mais aqueles que são condenados, não por evidências científicas, mas por puro obscurantismo, estigma criado por mecanismos tipo Damares ou algo parecido. Na verdade, a Anvisa já liberou 16 medicamentos, mas, curiosamente, até por pressão desses setores obscurantistas, libera a importação, mas não libera a produção local. Então, as famílias pobres... Vossa excelência relatou um outro projeto que ainda não é lei, que garante ao SUS estadual para as famílias pobres fornecerem, com receita médica, claro. Mas vossa excelência descreveu, não vou falar sobre isso, porque vossa excelência fez uma descrição perfeita. Houve uma decisão horrorosa, uma contestação. Eu próprio participei de uma manifestação na sexta-feira passada e houve em todo o Brasil e, realmente, eles suspenderam e vai haver essa consulta pública e nós vamos chamar todas as pessoas a participarem dessa consulta, mas esse recuo já mostra que eles atacaram os próprios médicos e a autonomia que eles utilizaram para acobertar quem prescrevia a cloroquina, que era sabidamente ineficaz. Então, vossa excelência está coberta de razão. O caso é importante, é simbólico e a Assembleia do Rio foi a primeira do país que aprovou a canábis medicinal, o apoio à pesquisa, ao uso controlado e a tudo o demais. Sempre vamos estar juntos, deputado Luiz Paulo. É um orgulho meu ser seu parceiro na CCJ, em todas as outras áreas e ver como vossa excelência se esmera em defender o meio ambiente, a saúde pública e todas as questões, inclusive contra os preconceitos, violências contra os LGBTs. Vossa excelência também se esmera em ser um defensor. Parabéns. Senhora Presidente, antes de concluir, eu fiz questão de falar sobre tema, esse tema, porque o deputado Carlos Nimink, nessa questão, ele é uma vanguarda aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele, muito antes da Anvisa ter regulamentado a entrada de 16 medicamentos extraídos do óleo da canábis, ele, de forma vanguardista, já via esse futuro e lutou aqui dentro da casa. Então, quando a gente sente um retrocesso, é importante que a gente denuncie para o retrocesso ser bolido por aqueles que se respaldam na área médica pela ciência, para que a gente possa continuar a avançar. Então, eu queria trazer só e somente esse tema agora, porque, sobre política, de uma maneira mais geral, eu falei no expediente inicial. Muito obrigado, senhora Presidente. Agradecendo ao deputado Luz Paulo, o próximo orador inscrita é a nova deputada Renata Souza. Indago aos senhores deputados presentes em plenário se alguém deseja se inscrever para o expediente final, porque a deputada Renata é a última. deputada Renata. Muito obrigada, senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhoras deputados. Muito importante, no dia de hoje, assumir essa tribuna às vésperas da Festa da Democracia. E aqui, eu gostaria de fazer um pedido especial para o governador Cláudio Castro, que possa, liberar o passe livre no dia 30. Afinal de contas, eu tenho certeza que o governador do Estado quer a democracia sendo exercida por todos aqueles e aquelas que querem, assim, depositar o seu voto no domingo. Seja em quais forem os candidatos, o importante nesse momento, e nós estamos aqui numa casa que reflete a democracia no Estado do Rio de Janeiro, pedindo ao governador Cláudio Castro, que possa também estabelecer nos trens, barcas, transportes intermunicipais, a possibilidade daqueles e daquelas que hoje não têm o arroz e o feijão para comer na sua casa, possam exercer o direito de votar com a gratuidade, o passe livre nos transportes, seja trens, barcas, transportes intermunicipais. isso faz parte, sim, de uma campanha daqueles e daquelas que defendem a democracia, mas, acima de tudo, daqueles e daquelas que querem optar por uma lógica que seja permanente do poder público, se ocupar também de garantir que todos aqueles e aquelas tenham condições de exercer o seu direito de voto. e o fato de não ter dinheiro no seu bolso, de não ter comida para comer, não seja um empecilho para essa pessoa que também não tem o dinheiro para pagar a sua passagem, possa ir até os locais de votação. Então, toma esse lugar aqui hoje, senhora presidenta, para pedir ao governador Cláudio Castro que possa liberar o passe livre no dia 30, que é o dia da festa da democracia, é o dia que o povo pode dizer quem quer e quem ele não quer que exerça nos próximos quatro anos o lugar da presidência da república. Claro que no estado do Rio de Janeiro não teremos segundo turno com relação à votação de governo, mas isso é tão importante quanto, afinal de contas, a gente teve só aqui no Rio de Janeiro 22,7% da população não votaram no primeiro turno. E isso de diferentes realidades, seja porque essa pessoa que não tem dinheiro para comer, que não tem dinheiro para comprar o gás de cozinha, também não tem dinheiro para pagar um transporte público para chegar até a sua zona eleitoral. Mas a gente entende que garantir o transporte público nesse dia não é só garantir a possibilidade de uma pessoa se deslocar pela cidade, o que já é por si só muito importante e especial para aqueles e aquelas que defendem uma cidade, um Estado, com liberdade de trânsito, com uma possibilidade de ter um ordenamento de trânsito, de barcas, de trens, que façam sentido para a nossa população. Então, aqui, toma esse lugar para fazer um apelo ao governador Cláudio Castro, que tenho certeza que preza pela democracia, que possa, assim, consolidar o seu apreço pela democracia, liberando o passe livre para as barcas, os trens e também nos transportes intermunicipais para que a população do Estado do Rio de Janeiro possa exercer o seu direito de voto no dia 30 de outubro. Muito obrigada, senhora presidenta. Agradecendo a deputada Renata, indago se algum deputado presente deseja fazer uso da palavra. Não. Então, não havendo mais oradores inscritos, encerra-se o expediente final. Obrigada a todas e todos. Obrigada à TV Alerjo. Um abraço.